Na moral, eu tô muito grande, velho. Grava aqui, não mora, velho? Só mire pra mim, mire pra mim. Na moral, eu vou fazer as posições aqui, velho? Muito grande, velho. Pô, tô muito grande, velho. De lado, de lado. Eu marido demais, velho. Deu tríceps. Não, só mais sobre esse tríceps. Do outro lado, do outro lado. Pivete, na moral, tô pegando a base de tríceps. Só aqui, tríceps. Um copo, velho. Um copo aqui tá muito, velho? Muito forte, velho. Muito forte, velho. Valeu, velho, valeu. Cê é porra, barril, meu pai. Valeu, obrigado, obrigado, velho. Cê arrumando o racha aí, ó. Tá miado o Pivete, velho, mas eu tô forte pra porra, na moral.